Bom dia! E hoje você vai aprender a fazer uma receita muito tradicional aqui da Itália Que é a pasta e fagioli, uma receita muito nutritiva Acompanhe o vídeo e aprenda essa receita maravilhosa Vamos para os ingredientes da nossa receita de hoje O nosso primeiro ingrediente é o feijão Aqui nós estamos usando o feijão borlote Mas se for difícil encontrar na sua cidade, você pode substituir pelo feijão marronzinho Que em São Paulo é conhecido como feijão carioquinha Cenouras, cebola e alho O macarrão, nós estamos usando a pasta sanhete Um formato muito típico da região de Molise e de Abruzzo E se você quiser aprender a fazer a sua massa de macarrão, a gente já ensinou aqui no canal O vídeo vai ficar linkado aqui no card e na descrição O nome dessa massa também dá o nome ao prato aqui na região de Molise Que ele pode ser chamado de sanh e fagioli ao invés de pasta e fagioli Mas os dois estão corretos, não tem problemas a um ou outro E vamos precisar também de manjericão, sal e pimenta Azeite de oliva extra virgem e de caldo de legumes Começamos nossa receita pelo feijão Que o ideal é deixá-lo de molho por 8 horas antes de cozinhá-lo E esse processo é importante porque vai aumentar a absorção dos nutrientes e vitaminas do feijão E vai diminuir a formação de gases no seu organismo E agora nós vamos limpar e cortar em cubinhos as nossas verduras Já cortei em cubinhos bem pequenininhos o alho poró, a cenoura, a cebola, o alho e a nossa pimenta E agora nós vamos fazer o nosso sofrito Em uma panela grande e alta nós vamos colocar uma boa quantidade de azeite Uma quantidade generosa E todos os nossos ingredientes picadinhos E a gente vai deixar aqui em fogo baixo por mais ou menos 10 minutos Para fazer o nosso sofrito É a base do nosso tempero E para cozinhar o nosso macarrão é bem fácil Nós vamos precisar de uma panela Enche ela de água até a metade E o sal E uma dica muito importante para vocês Lembrem-se de só colocar o macarrão na água Assim que ela já estiver borbulhando e fervendo Eu já cozinhei o nosso feijão na panela de pressão Deu mais ou menos uns 10 minutos na pressão Porque ele ficou de molho E agora eu vou adicionar aqui no nosso sofrito Depois do feijão eu vou adicionar o nosso caldo de legumes E vamos deixar aqui fervendo por 10 minutos O nosso macarrão já ficou pronto Eu deixei ele cozinhando por mais ou menos 10 minutos E vou terminar o cozimento dele aqui no nosso feijão Vou adicionar tudo Aí que vai se transformar realmente o pasta e fagioli Que seria, traduzindo para o português, macarrão e feijão Lembra um pouco a nossa sopa de feijão no Brasil com macarrão E agora eu vou esperar o macarrão terminar de cozinhar Absorver bem o caldo de legumes com o sabor do feijão E acertar o sal Sempre bom, né? Você vai... O sal é a gosto Essas coisas são a gosto Mas é bom sempre dar uma olhada Vai acertando Experimentar Vai acertando Vai acertando Agora que nós já estamos finalizando a nossa pasta e fagioli O último passo é adicionar o manjericão Nós gostamos de adicionar aqui de uma forma bem grosseira Cortado na mão mesmo Tem gente que gosta de adicionar alecrim, né? Também salsinha Salsinha Aí é a gosto também Essa é a nossa versão, assim, que a gente gosta A gente acha que o manjericão traz um sabor, né? Um toque final Mas também é opcional Se vocês quiserem inovar ou fazer Deixa aqui nos comentários depois, né? Quem fez a receita, o que vocês acharam A gente gosta bastante E se vocês postarem a receita de vocês nas redes sociais Coloca o arroba Descubra Moris pra gente ver também Acabamos de empratar e olha só que bonito Agora vamos experimentar que o cheiro tá delicioso Eu tô com água na boca, vamos lá Vamos lá, que é um dia friozinho que tá aqui, né? Ideal pra esses dias E é isso, ficou pronta a nossa receita Olha ela aqui Agora vamos experimentar, né? Vai Deixa só, segura aqui que eu vou pegar com essa Tá bom? Nossa, é delicioso Você tem que fazer na sua casa É ideal pra dias mais friozinhos Que não tá aquele calor É uma sopa super nutritiva É uma sopa, né? Exato Pode ser considerada uma sopa É uma receita meio confusa De classificar se é uma sopa Se é um macarrão Se é um tipo de caldo Muito boa Façam na casa de vocês Se vocês fizerem, postarem Coloquem com a roupa Descubra Moris Pra gente poder ver as receitas de vocês também O que vocês mudaram Se vocês gostaram ou não Exato, pessoal A gente gosta muito O que a gente recebe no direct Às vezes por mensagem As receitas A gente fica muito feliz Que vocês estão gostando, né? Das receitas São receitas super tradicionais aqui da Itália E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa receita E uma curiosidade, né? Que acho muito interessante falar Já que o nosso canal chama Descubra Moris Que o jornal The New York Times Elegeu Moris Entre os 50 destinos Pra se visitar em 2020 Olha só isso Olha que legal, né? Tipo, uma região que era pouco falada Até pouco tempo E agora tá eleita pelo New York Times Entre as 50, né? Mais Que vale a pena visitar Na frente de Copenhagen Até mesmo de Paris Incrível isso Então quem tiver curiosidade Pra conhecer essa região Também pode falar com a gente Que a gente tem uma consultoria De viagem especializada aqui pra Moris É muito legal A gente faz um roteiro personalizado pra vocês A análise do perfil Entre em contato com a gente A primeira sessão é gratuita Então você pode tirar suas dúvidas conosco, né? Se é o seu primeiro vídeo aqui no canal E não sabe o que é, Moris Vê mais alguns vídeos Pra você conhecer a região E entrar em contato conosco Caso você se interesse Se esteja vindo aqui pra Itália Esse ano ou nos próximos anos E também quem gosta de música italiana Não deixa de escutar Nossa playlist no Spotify A gente vai deixar o link aqui na descrição Lembrando que é uma playlist colaborativa Se você tiver sugestões de músicas Você pode enviar pra gente Que a gente adiciona na playlist E é isso, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui A gente vai terminar Antes que esfrie, né? Com a nossa pasta e fagioli Porque tá muito bom mesmo A gente vai deixar dois vídeos aqui do lado Pra vocês assistirem Una buona giornata tutti E é isso A gente pode colocar a nossa lista Do Spotify Pra gente poder comer Exato, né? Agora, né? Exato Muito bom Sensacional Nossa, é muito bom mesmo Tá muito, muito bom Incrível Quer conhecer uma Itália diferente? Fala com a gente E vem descobrir Molise E aí E aí Obrigado.